Eu era pequenininho, não faz muito tempo, né? Porque eu não sou muito velho. Eu era uns 60 e poucos anos, né? Eu adorava quando chegava com um violino lá em casa, com a viola nas costas. Eu não inveja da nada. Esses violeiros eram os repentichos da época. Acheava bonito, né? Música